A OMC deu prazo de 90 dias para que o Brasil suspenda sete programas de incentivo à indústria, entre eles o Inovar Alto, o Reintegra e a Lei de Informática. A decisão foi tomada após questionamentos feitos pela União Europeia e pelo Japão sobre os subsídios dados à indústria brasileira por meio dessas ações. Dos sete programas questionados pela OMC, dois já foram extintos e um deve acabar ainda este ano. O prazo para que o Brasil recorra da decisão é de 20 dias. Alguns dispositivos que reforçam jurisprudência já razoavelmente assentada, então não tem muito sentido você voltar a questionar esses pontos. Lembrando que a apelação se refere apenas a questões legais, ou seja, não haverá um novo exame da legislação, o exame factual é só o painel quem faz. O que nós vamos questionar são as interpretações jurídicas que o painel terá feito e também pedir algumas precisões sobre o alcance dessas interpretações. O questionamento é ao fato de que foram dadas isenções que se aplicavam a produtos brasileiros e não a produtos importados. Essa diferenciação é que, em princípio, pelo artigo 3 da OMC não pode ser feita. Entretanto, o artigo 3 permite, explicitamente, que você dê subsídios à produção local. Então, o que está em questão aí é o que você faz para caracterizar algo como produção local ou não.